nas redes sociais, no canal do YouTube da Rádio Cidade e também na nossa página no Facebook. O entrevistado de hoje está aqui nos estúdios o deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas do Estado de São Paulo, visitando a nossa cidade de Jundiaí. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio Cidade. Bom dia, prazer é meu, obrigado pelo espaço. Pra quem não conhece, o Kim Kataguiri é nascido aqui em Salto, próximo à cidade de Jundiaí e hoje desponta como um dos deputados mais atuantes em Brasília. Ele que também é o líder do Movimento Brasil Livre, o MBL, que foi destaque durante aquela passeata que teve, aquelas grandes manifestações que houveram em 2013, que antecederam ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Não é isso, deputado? Foi aí que tudo começou? Foi aí mesmo, nas manifestações e justamente a ideia inicial do Movimento Brasil Livre sempre foi fazer com que as pessoas se interessassem por política, tornar a política uma coisa mais palatável, mais simples de se entender. Infelizmente, principalmente, hoje um pouco menos, mas na época tinha poucas pessoas que realmente participavam do debate público, que se interessavam, hoje as pessoas já se identificam mais com determinada ideologia política, debatem mais no seu dia a dia, às vezes até demais, às vezes até causando brigas familiares, mas a ideia foi justamente espalhar os ideais, principalmente os ideais liberais, que são aqueles que a gente acredita, para a população de uma maneira simples. E nesse processo a gente acabou se envolvendo nas manifestações pelo impeachment. Foi uma forma de mostrar para a população que a população precisa ter voz, e até então ela não estava tendo essa voz através dos seus representantes, tanto na Câmara quanto no Senado, ou mesmo nas suas câmaras municipais ou assembleias legislativas, mostrar para a população que ela precisava sair das ruas para gritar, gritar, pelo amor de Deus, me ajudem. É exatamente isso, né? Às vezes as pessoas têm a percepção de que Brasília está muito distante, de que elas não conseguem modificar nada na política, mas o parlamento, acho que o impeachment mostrou muito isso, é extremamente sensível a manifestações de rua, a população quando pressiona consegue o que quer, quando se manifesta em massa consegue o que quer. A época, lembro bem, aliás, ano passado a gente lançou um documentário contando justamente essa história, o Não Vai Ter Golpe, para quem quiser assistir está no YouTube, no iTunes, no Google Play. À época, nenhum partido político queria o impeachment da Dilma, nem a oposição, nem os líderes de oposição queriam, falavam e repetiam, aliás, o discurso do Fernando Henrique na época do Mensalão, em 2005, de que era para deixar o PT sangrar e para deixar até 2018, e daí ter novas eleições, mas o que a gente colocava é que para a oposição era fácil falar aquilo, porque o salário dela estava todo mês na conta, e da população não, como o país afundando com a crise do governo Dilma, a população sangrava junto, não era só uma questão de briga política contra o governo, estava efetivamente afundando o país, e quanto mais tempo demorasse para defenestrar ela do poder, mais tempo a crise ia se aprofundar. Agora, quase seis anos depois da primeira grande manifestação que aconteceu no país, o Brasil continua sangrando? Eu acho que, economicamente, o Brasil parou de sangrar, agora começa a se recuperar, esse ano, acho que deve ser o resultado das reformas que foram feitas nos últimos anos, da PEC do Teto, da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, a gente tem expectativa de crescimento de 2,5%, já começou uma retomada no emprego no ano passado, de 1,1 milhão também de empregos criados, principalmente no serviço, puxado principalmente pelo consumo das famílias e pelo investimento das empresas, então a gente está tendo um desenvolvimento sustentável que não é baseado em gasto público, que não é baseado no dinheiro do pagador de impostos, mas o crescimento a longo prazo que levou os países desenvolvidos a serem desenvolvidos, que é o financiamento privado. O deputado Oquim Cataguiri, do Democratas de São Paulo, jovem deputado, tem apenas 23 anos, é isso, deputado? 23, faço 24 agora, dia 28. Não é gato, não? 23 mesmo? 23. Como assim não é gato no vídeo? Não foi registrado no atacado, assim, depois? Não é? É que normalmente lá atrás... A gíria... A gíria popular coloca como gato, desculpe o deputado, aquele que tem uma idade maior e se registra com menos idade. Ah, sim, ah, praticamente todos os meus tios, foi tudo assim também, então um ano, um ano e meio a mais. A brincadeira eu faço porque um jovem deputado deve encontrar grandes dificuldades no meio daqueles deputados, senadores muito experientes, e contra essa dificuldade... Você tem a dificuldade, primeiro, de mentalidade, né? Às vezes você... A política hoje ainda é muito paroquial, ainda é muito voltada para interesses regionais, né? O deputado ainda se volta muito para a sua base, e em regra, né? Claro que tem exceções, mas se interessa pouco pelo debate nacional mesmo, então você tem um debate sobre a reforma tributária, a preocupação maior é como aquela reforma vai atingir a arrecadação do município pelo qual aquele deputado é eleito, menos do que o impacto que ele vai ter no país, que aquela reforma vai ter no país, mesmo no impacto que ele vai ter no crescimento. Às vezes, ah, tem uma preocupação, pô, mas isso aqui vai diminuir a arrecadação do meu estado, eu sou da base do governador, mas esquece que aquela reforma é importante para o país levar em frente o crescimento econômico, para diminuir a burocracia, para fazer com que aumente a geração de empregos, então, infelizmente, o debate público ainda está muito norteado por esses interesses regionais. Acho que a gente viu isso muito na reforma da Previdência, né? Os governadores, principalmente os governadores de oposição ao governo Bolsonaro, do norte, do nordeste, iam lá na Câmara dos Deputados fazer lobby para manter os estados e municípios dentro da reforma previdenciária. Mas, ao mesmo tempo, quando eles saíam dessas reuniões fechadas e iam da coletiva de imprensa, eles falavam que a reforma era antipovo, era antipobre, era para matar os velhinhos, e disseram que o Paulo Guedes estava querendo dar dinheiro para os bancos e tirar das aposentadorias. Então, e essa hipocrisia ficou bastante escancarada no final do ano passado, quando todos esses governadores se viram obrigados a mandar suas respectivas reformas para suas assembleias, né? Então, ainda é muito interesse mesquinho, muito interesse partidário, ah, se eu estou na oposição, não interessa o que o governo está propondo, eu vou votar contra, se eu sou base, não interessa o que o governo está propondo, eu vou votar a favor, tem pouca independência de pensamento ainda. Muitos deputados, muitos senadores e até governadores criticam muito e oferecem pouca solução para o parlamento? Eu acho que nem isso, né? Acho que ainda falta até a própria crítica com fundamento e com profundidade, a divergência mesmo de ideias, e não a divergência meramente partidária, né? Ah, eu vou votar contra, eu vou obstruir simplesmente porque eu sou de um partido de oposição. Eu lembro até que, durante o segundo mandado do governo Dilma, quem foi chamado para socorrer as contas públicas do país foi o liberal Joaquim Levy para o Ministério, então Ministério da Fazenda. E o Joaquim Levy falava muito e a própria Dilma e o Lula na época defendiam a reforma previdenciária. E o partido que mais obstruiu a reforma da Previdência durante o governo Temer e o governo Bolsonaro foi o Partido dos Trabalhadores. Então, não foi por uma questão ideológica, não foi por uma divergência, não foi por uma crítica de divergência de pensamentos, de visão de mundo diferente. Foi por uma questão mesquinha mesmo de querer sabotar o governo simplesmente porque o governo é deles. Admilson Oliveira, agora eu estou invadindo o seu horário, Admilson, agradeço inclusive e o Admilson participa com a gente desta entrevista com o deputado Kim Kataguir. Deputado, bom dia, um prazer ter você aqui na Rádio Cidade. O senhor falou em reforma da Previdência, o senhor falou que precisava ser feito, o senhor deve ter pai, ter família, ter pessoas que vão se aposentar, pessoas que o senhor conhece. O senhor achou que ela ficou justa para todo mundo ou perante a Constituição ficou mais igual mais igual para um, as pessoas e para outras não? Acho que para a grande maioria ficou igual. A diferença, acho que é da reforma da Previdência dos militares, que a meu ver não deveria ter reestruturação de carreira junto com a reforma previdenciária. Reestruturar a carreira é uma coisa, reformar a Previdência é outra. Acho que infelizmente o presidente agiu de maneira corporativista separando os militares, que é uma carreira que ele sempre defendeu enquanto era deputado federal, mas esquece agora que a presidenta da República precisa governar para todo mundo. Ele não está mais representando um nicho, um segmento da sociedade. Agora ele representa inclusive aqueles que não votaram nele, que votaram em candidatos críticos a ele ou que sequer votaram. Quem votou nulo, branco, obstração, hoje é representado na nação pelo presidente da República e infelizmente faltou essa visão para ele no momento de encaminhar a reforma previdenciária dos militares. Mas para outros setores, principalmente os maiores, aliás, um estudo importante do IPEA demonstrou que um dos maiores causadores de desigualdade social no Brasil é a Previdência. Uma das principais causas de desigualdade social no Brasil é a Previdência porque ela, hoje menos, depois da reforma, mas ainda estruturalmente, tira dinheiro dos mais pobres para dar para os mais ricos. Hoje, quando a Previdência dá prejuízo, o dinheiro sai do Tesouro e o Tesouro é um jeito meigo que nós políticos usamos para chamar o dinheiro do pagador de impostos. E o dinheiro do pagador de impostos, como o imposto está baseado principalmente no consumo, é pago pelo mais pobre que gasta a maior parte do seu salário com arroz, com feijão, com roupa, enfim, consumindo, que é onde está a carga tributária mais pesada. Ao mesmo tempo, proporcionalmente, a gente gasta muito mais com a Previdência da índice do consumo público do que com a Previdência da população. Foi uma luta pessoal minha e de outros parlamentares acabar com o regime parlamentar de Previdência que acabou a partir dessa legislatura, não tem mais aposentadoria especial para deputados, mas, infelizmente, a gente ainda tem por causa do regime antigo, juízes e promotores recebendo ali aposentadorias de 30, de 40, de 50 mil reais acima do teto constitucional tirado justamente do dinheiro dos mais pobres. Então, tem um problema estrutural na nossa Previdência que ela é um esquema de pirâmide geracional. Esse é o primeiro ponto. Os mais novos pagam pelos mais velhos e a gente tem cada vez menos pessoas mais novas, o que faz com que o sistema seja insustentável, mesmo depois da reforma. E o outro ponto é que também é uma pirâmide em relação ao trabalhador na iniciativa privada e o servidor público, principalmente o servidor público federal. O trabalhador da iniciativa privada, em regra, se aposenta com salário mínimo e o servidor se aposenta, muitas vezes, com oito, no mínimo, com oito ou nove salários mínimos com o dinheiro do trabalhador na iniciativa privada. e oito ou três salários mínimos em relação ao trabalho Obrigado.